Está pensando em importar um celular ou qualquer outro produto? Compre na Agribest, produtos de qualidade com um preço muito acessível. É o primeiro link da descrição. Fala galera, beleza? O ano mal começou e já tem muito cara aí de olho no seu dinheiro, querendo que você tenha prejuízo e comece o ano mal. Mas fica tranquilo que eu tô aqui pra garantir que o seu início de ano seja bom. Você não vai cair em golpes na internet se acompanhar o canal Compra Segura. Por isso, clica aí no sininho, se inscreve no canal, mas tem que clicar no sininho pra ficar por dentro das novidades e me dar esse apoio moral, tá? O canal Compra Segura aí já denunciou muitos e muitos sites falsos e esse aqui é o rushinformática.com.br rushinformáticaweb.com.br Esse site é da mesma quadrilha do outro site lá, rushinformática. E eu denunciei eles, mas eles criaram outro domínio, né? Porque agora eles estão fazendo assim, eles estão mudando os nomes da loja, os nomes da loja, porque a denúncia é rápida, eles não têm lucro, então eles precisam ficar mudando o nome do site pra conseguir ganhar dinheiro, tá? Então como o CNPJ é de uma loja honesta, que tem o nome rush, né? Eles precisam usar esse nome. Então eles ficam inventando rushinformática, rushweb, rushmercado livre, qualquer coisa. Eles vão inventando e vão fazendo, tá? Pra tentar sair do nosso radar. Mas as denúncias vão acontecer, pode colocar o nome que quiser no site. Você sabe que aqui já denunciei mais de 100 sites falsos, eu já perdi as contas, mas a minha série tá com 170 vídeos, se eu não me engano. Parei de contar depois que eu passei do 100. Então é muito site falso denunciado. Esse site aqui usa CNPJ roubado, como eu já mencionei, tá? Telefone Voip, que não pode ser rastreado. E só isso já é suficiente pra saber que é um site falso. E aí em uma semana surgiu 2, 3 sites com o mesmo nome e mesmo CNPJ. Então é no mínimo um desespero aí pra eles, né? Eles querem vender a todo custo. Na verdade eles querem vender ao custo do seu dinheiro. Não permita que isso aconteça. Acompanhe o canal CompraSegura pra ficar por dentro aqui, tá? Pra não cair em golpes. Eu sei que os preços são convidativos assim, as pessoas querem comprar, mas cara, vai por mim. O barato sai caro e aqui na verdade o barato simplesmente não chega na sua casa. Por isso se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro aí, me ajudar também, tá? Regis sociais aí no primeiro comentário fixado. Então você se inscrevendo no meu Twitter e no meu Facebook vai receber primeiro o conteúdo. Muito obrigado mesmo, valeu pelo apoio e fui!